Antônio, vocês conversaram bastante agora sobre o uso e exploração de Big Data. Como que a Embratel está trabalhando isso, acho que em princípio internamente, para otimizar processos e ganhar inteligência nos processos? A massa de clientes que nós temos é muito grande e todos esses clientes geram diariamente uma quantidade gigantesca de dados. Muitos desses dados, nós já chegamos à conclusão que eles não necessitam ser gravados, ser armazenados, mas uma outra quantidade sim, é muito importante. E essa quantidade de dados que nós armazenamos, em algum momento nós temos que fazer a valoração desses dados para que eles sejam realmente analisados e transformados em melhoria dos processos internos. Você comentou na sua fala, nos 5Vs, quais seriam eles e de que maneira vocês trabalham cada um deles? Então, só para a gente recapitular, os 5Vs, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então, o volume, a gente já falou um pouquinho, a quantidade de dados é muito grande. Variedade, o mesmo cliente gera dados muito diferentes e, eventualmente, o cliente gera dados de dispositivos diferentes também que você precisa concatenar para que a análise seja bem adequada. No que diz respeito à parte de veracidade, a gente precisa de dados que sejam confiáveis. E, finalmente, a gente tem a questão também do valor. Aqueles dados serão realmente utilizados? E um ponto que eu não coloquei aqui, porque a gente não teve muito tempo, é a questão da velocidade. Uma característica de um dos produtos da Claro é a parte de mobilidade. E a gente sabe que até existe aí uma predição que, em 2022, 30% de todas as interações que os clientes fizerem, ela vai estar, de alguma forma, relacionada com o real-time location data. Ou seja, os dados que são gerados através de dispositivos móveis, tratados online, em real-time, e eles vão influenciar essas interações. Então, esse é um desafio muito grande que as operadoras têm. E como que vocês estão trabalhando, embora ainda internamente, para rentabilizar o uso do Big Data na Embratel? Bom, a rentabilização interna é em função de melhoria de processos, em função de melhoria de redução de churn. E nós utilizamos também, no que dizer, na parte de desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. A partir da monitoração da jornada do cliente. A partir do momento que você pega, você consegue definir um determinado perfil. E aquele perfil, você chega à conclusão, pela análise dos dados, que o produto não está adequado, você rapidamente consegue fazer uma mudança nas características desse produto para adequar a necessidade que o cliente tem. Até alguns anos atrás, isso era muito mais lento. Então, às vezes, nós perdíamos uma quantidade grande de clientes por não ter uma ação imediata na melhoria de produtos. E da porta para fora, a rentabilização vai se dar como? Em novos produtos que vocês vão conseguir identificar? Como que vocês planejam isso? Olha, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é vender a consultoria que nós aprendemos, a duras penas dentro da organização, de como a gente se estruturou para poder fazer isso. E nós temos, principalmente na Embratel, uma quantidade muito grande de clientes que está começando agora a perceber a importância, o valor e a necessidade de poder abraçar o Big Data e Analytics. Então, a gente está procurando ajudá-los em consultoria, mostrando como que eles podem avançar com os dados que eles têm e também com os dados que nós podemos agregar. E para a gente finalizar, Antônio, a questão de regulamentação. Como que vocês estão trabalhando a atualização dos cadastros, de contratos, em relação às novas regras de uso de dados dos clientes? Esse é um trabalho de longo prazo que a gente vai ter que fazer, porque nós temos clientes muito antigos. E para todo novo contato com cliente, a gente procura atualizar o contrato que nós temos com eles. E deixando bem claro que os dados serão utilizados para a melhoria de produtos e serviços que ele contrata conosco. E dando transparência também, que a qualquer momento ele pode pedir para que a utilização desses dados sejam interrompidos. Você tem ideia de em que nível de atualização está? Para todos os novos clientes que entraram em 2018, eles já entram com esse novo perfil. Para os clientes antigos, toda vez que o cliente muda de plano, contrata um novo serviço, nós fazemos essa atualização.